Suco! Hoje estamos aqui pra mais um programa, espero não ter assustado vocês com toda essa intensidade que eu coloquei aqui. Eu tô assustadinho. Mas é o seguinte, a gente vai falar com um cara que atualmente mora, apesar de ser brasileiro, num lugar onde tudo te mata, né? Que é a Austrália. É, assim... Tudo não, vai. Mas isso aí quem tem que falar é ele. O Canguruber no suco! Então, seja bem-vindo, Canguruber. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Canguruber é o seu nome mesmo, cara? Tá registrado no cartão? Ainda não, eu tô pensando em mudar. Na verdade, meu nome de batismo é Daniel Feira Barbosa. Feira? Ferreira. Ah, tá. Eu ouvi feira. Fui na feira hoje, inclusive, com... Com o Pyong. Com o Pyong Lee. Como que é comer um pastel com o Pyong, cara? Ah, foi bacana. Ele gosta... Cara, ele come o pastel de uma forma que eu nunca vi. Ele coloca pimenta... Mano, ele jorra pimenta no pastel. Pô, então ele tá certo, né? Ah, história tua moça. Mano, eu falei assim, velho, você vai dar uma cagada, né? E a pimenta é uma parada que eu odeio, mano. É mesmo? Sério? Gosto daquelas biquinhas, assim, tá ligado? Que é mais fraquinho. Mais de bar, assim, dá um gostinho mais... Biquinho. É. A pimenta é biquinho. É. Que tem a amarela, tem a vermelha. Você entende bem de pimenta, né? Que eu vi lá no... Eu adoro pimenta. Você assistiu o nosso programa da feira, nosso especial? Vai lá, assiste. Tem dois pra você lá, tá? Tá bem bom. E aí você viu que nesse programa que a gente gravou na feira, que a gente tem um programa na feira... É, não, coisa boa, porque lá na Austrália não tem. Não tem feira. Então, mas tem a saudade, velho. Pastelzinho, caldo de cana, né? Cara, qualquer restaurante chique, o Outback que seja, porque quando eu penso na Austrália, eu penso automaticamente o Outback. Ih, tá tudo errado, né? Tá errado, porque é uma franquinha americana. O Outback de lá é péssimo. O pão australiano. Você entendeu o que é? Não tem. Não, falar assim, ó, péssimo é difícil também. Eles têm... Tem gente que trabalha lá, né? Então, assim, mas não... Não é a mesma coisa do Brasil, entendeu? Então, você vai com essa expectativa do Outback do Brasil, não tem esse pão australiano. O pão australiano é coisa da franquia, tá ligado? Não tem lá. É só um nome que botaram. É, porque o Outback fica lá no deserto da Austrália, entendeu? E é uma paisagem, é um lugar muito comum que a galera vai pra visitar, entendeu? Então, Outback é o nome de um lugar. É. Que não é um restaurante. Sabia disso, Guizo? Nossa, todo mundo sabe. Que não é um restaurante. Desculpa por ser burro. Mas eles pegaram a referência por conta... Aí, sei lá, os americanos, né? Que gostam de ganhar dinheiro em cima de tudo. Aham, com certeza. Criaram mais essa franquia. Em cima do Caimuru, né? Exatamente. Vamos dar uma... E aqui é um sucesso, né? Olha só. Preciso, inclusive. Tô voltando pra Austrália e ainda não... Você quer... Então, você veio da Austrália pra comer no Outback brasileiro? Praticamente, é. Pô, e será que nenhum... Ninguém do marketing do Outback toparia te dar um almoço grátis por você ser o cangão? Deveria, tá? É. Não, na moral. Eu nem pensei em entrar em contato com eles, pra falar a verdade. Mas agora eu vou mandar mensagem pra eles, eu vou deixar aqui no meu... No meu to-do list aqui, pra depois o podcast. Pergunta se pode levar dois amigos. Ou três, né? Pra não ser injusto. É, não. Vou levar todo mundo aqui, ó. Sabe onde que você pode levar todo mundo? Despedida, despedida pra eu voltar. Você pode levar todo mundo pro site das Bananinhas Paraibuna, tá? Pra comprar com eles, com 15% de desconto, o cupom vem de suco. Por que você tá falando isso, cara? Olha só, estamos aqui com nossos patrocinadores, Bananinha Paraibuna, tá? Bananinha açucarada, que nosso queridíssimo Canguru, ele falou que já conhecia. Não, lógico que conhecia. Não, morei aqui até os 24 anos, né? Então, já desde pequeno... Ah, é bom, a bananinha é bom demais. Você veio da Austrália pra comer bananinha aqui no sul com a gente? Exatamente. São os principais objetivos. Exato. Inclusive, se eles quiserem estender a parceria, eu levo a bananinha pra lá ainda, dou pros passageiros, que os passageiros amam quando eu tenho algum doce brasileiro, assim, eu dou pra eles, a galera ama. Bananinha Paraibuna, a gente vai mostrar essa parte pra vocês aí, se vocês tolparem, a gente faz aí a ponte. Mas é muito bom, já vou pegar a minha aqui, porque eu não tô pra ir por aí. Pra brincadeiras, né? Pode pegar aqui, ó. E olha só, eu peguei sem açúcar porque eu tô ficando fit, você viu? Carnaval, projeto carnaval, né? Caramba, Guizzo. O projeto é verão. Eu tô impressionado. Você viu? Sim, mas você tá, o quê? Há duas semanas, né? Duas semanas e olha como eu já tô evoluindo, né? É, é um progresso, né? É um progresso. O bicho não tem ré. O bicho não tem ré, esse é o meu lema, cara. Não tem como voltar pra trás, né? E olha só, não tem como você voltar pra casa sem comer a bananinha e sem tomar um suco. Olha só. Por isso que a gente tá aqui. Você entendeu que quando ele fala isso é a hora, né? Vamos fazer o tim-tim? Eu gosto. É o brindas? Olha lá. Tears. Tears. Que maravilha. O que que você quer dizer esse negócio de tears? É, tipo saúde. Mas tears não é lágrimas? Tears. É outro tipo de escrever. É outro tipo de escrever. É outro tipo de escrever. Tears. O que mais é dessa? Mas é meio que... O que? Você colocou aqui pra mim. É suco de maracujá. Você chacoalhou isso? Pra caramba. Tá muito ruim? Isso aqui é melão. É o que isso aí? Então alguém vai ser processado. Não, 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 não. Você tá trocando. Não tô, mano. Você tá me envenenando. Não tô, mano. Eu juro pra você. Eu só peguei, chacoalhei o bagulho até meu braço cair e joguei aí. E se você quiser pular pro programa de quadros, vá diretamente para o timecode. 52 minutos e 40 segundos. Cara, sabe uma coisa? Tava pensando aqui. Você falou de dar comida pros passageiros, né? Uhum. É engraçado como lá na gringa, pelo que eu vi nos seus vídeos, as pessoas aceitam e não tem muita dúvida. Tipo, ah, deixa eu provar aqui um docinho brasileiro. Tá, suave. Mas e se, tipo, se você estivesse envenenando, ninguém tem essa dúvida? Será que eles são burros e o brasileiro é ligeiro demais? Não. Eu acho que é muito a mente maldosa isso aí que você tá... É que assim, não tem também pra que eu postar um vídeo oferecendo negócio e a pessoa negando também, né? Os vídeos que eu posto lá no Instagram são os vídeos interessantes. Então, às vezes quando... Às vezes acontece também de eu oferecer alguma coisa, a pessoa, ah, não, tô de boa. E aí eu não posso, entendeu? Então eu fui manipulado. É, ou você foi um pouco ingênuo. Mas já teve... Assim como o pessoal que vai no Outback e acha que tá comendo... Exatamente. Exatamente. Comendo o quê? Comida australiana. Carne de canguru. Não é? É, então... Aquela costela não era de canguru esse tempo todo. Crocodilo. Foi enganado. Tem carne de crocodilo na Austrália? Cara, eu acho que tem carne de crocodilo em vários países. Até aqui no Brasil. Sério mesmo? Aqui também deve ter, né? O brasileiro não quer saber. Comem até o bicho da luz, o siriri. Eu acho que lá no Norte é mais comum, né? Porque tem mais crocodilo. Eu tô comendo a terceira. Não sei. No Norte tem... Crocodilo eu nunca comi. Mas carne de canguru eu já experimentei. É mesmo? E aí? Qual que é? Você viu? Ah, eu não gostei muito. Eu achei um pouco amargo. O gosto é mais forte. Mas como eu trabalhei muito em evento lá, servindo a galera, evento corporativo, assim, às vezes tinha espetinho de canguru. Aí o almoço era o que a galera servia lá no evento, entendeu? Aí tinha esses snacks, assim, e a gente pegava o que tinha. Ou se não quisesse, né? Ia comer fora do evento. E você trabalhou lavando louça lá também, na Austrália? Não. Dizem, né, que você lava a louça lá, você ganha três salários mínimos no Brasil. Ah, cara, assim, esses trabalhos que não são valorizados aqui no Brasil, lá geralmente são os trabalhos que os imigrantes, eles assumem, né, pra começar. E tem gente que gosta, tem gente que ganha bem e não se importa de ficar lavando louça. Tem gente que, mano, trabalhava num escritório aqui das nove às cinco, no mínimo, e não tinha tempo pra nada. Aí o cara sai, era um advogado. Mano, o cara tá de boa lá lavando louça, ou às vezes trabalhando de marceneiro, de pedreiro, e o cara tá de boa e ganha uma grana suave. E o cara consegue ter um equilíbrio bacana. Então, eu nunca trabalhei lavando louça, mas bastante com garçom, tirando pedido da galera. Eu trabalhei muito com cliente, assim, customer facing, aquele salão hospitality, né, que você vai tirar pedido da pessoa, você vai, é, um restaurante que eu mais trabalhei lá, eu fiquei dois anos, que era um restaurante muito chique lá. Aí o meu trabalho era dropar o prato, assim, falar assim, ó, agora vocês estão comendo isso, isso e isso. Porque era um prato que não era à la carte, era set menu. Então, o chefe, ele escolheu o menu e eram seis pratos. Então, o cara ia começar com o primeiro, aí depois o segundo e tal. E aí, se o cara tivesse alguma alergia, alguma coisa que ele não gostasse, a gente trocava, né, mas também não dava pra trocar o prato inteiro. Porque não era à la carte. E aí eu falava, era muito chique, apresentava, deixava o prato lá, agora é isso e isso daí. Aí, quando acabava o prato, recolhia de várias mesas, aí voltava com o segundo prato, terceiro, aí... Então, você compra a experiência de degustando, tipo uma degustação, assim? É, porque não é um restaurante que você vai comer muito, né? É um restaurante mais chique que, mano, você vai pagar 500 dólares. Tem acompanhamento de vinho por prato. Então, primeiro, óbvio que é opcional, né, o vinho. Mas aí, então, é uma experiência muito chique. Então, era um restaurante que a galera ia mais corporativo, pedido de casamento, comemoração de aniversário. A confra da firma, né? É, o after. É, de uma firma que ganha bem, né? É, porque, mano, por pessoa, lá eram uns 500 no mínimo, assim. Assim, se você pega o set menu, mais o acompanhamento do vinho. Aí, depois, além disso, você pode pegar mais bebida adicional, além do... Então, você pode deixar uma grana lá. E, assim, vamos lá. Agora, indo para o que você está fazendo agora, né? Dá um panorama geral aí para a galera que está assistindo também, de como que você começou nisso e por quê. Cara, então, quando eu saí do restaurante, eu saí em 2019, depois eu trabalhei no banco por dois anos lá. E aí, depois do banco, eu tinha completado um ano de carta australiana, habilitação australiana. E para você ser Uber, você precisa da habilitação. E era uma época que estava rolando o lockdown ainda. E aí, eu tinha completado, eu falei assim, meu, vou fazer Uber. Vou alugar um carro, vou fazer Uber e ver qual que vai ser. E aí, comecei a fazer por seis meses, porque era o que estava tendo lá, entendeu? Eu lembro que era dezembro. Eu também estava trabalhando de bartender, só de final de semana num restaurante. E durante a semana eu não estava fazendo nada. Aí, eu aluguei o carro e decidi começar. Aí, foi assim que eu comecei no Uber. E aí, depois de seis meses, eu resolvi comprar a câmera para instalar no carro por segurança, que é uma câmera que grava a frente do carro e o interior, né? Então, qualquer acidente, qualquer coisa que acontecesse dentro ou fora do carro, eu tinha alguma evidência lá para me proteger. Não era nem questão de medo de ser assaltado, porque você confia muito na população australiana, né? Cara, é... Mas, assim, a possibilidade, ela existe, assim. Ah, atropelar um canguru. Atropelar um canguru é uma possibilidade maior do que alguém te assaltar na Austrália. Ah, talvez. Eu pego estrada, sim, mas eu não vou atropelar um canguru no meio da cidade, assim. O Guizu está jogando os maiores estereótipos que o brasileiro tem na Austrália. Mas não é isso. Você pega, tipo assim, tem um parque nacional, você vai, tem muito canguru, mas a galera vai só para ver o canguruzinho, o wallabzinho, que não é aquele canguru bolado, assim, que você vê na... Mas isso seria um bom conteúdo para você, cara? O quê? Sair na mão com o canguru bolado. Com certeza. Ou levar, ou dar uma carona para o canguru. Mano! Eu vou pensar nesse projeto aí, se fizer certo eu aviso você. Então, vamos lá, nessa questão aí que o Guizu está trazendo aí, né? Dos estereótipos. Top animais da Austrália, os gigantes. Você chegou a ver? Grandão? Eu nunca vi, assim, que a galera vê esses boladão de internet, na internet, que quer afogar o cachorro. Bodybuilder? É. Afogar não, ele quer... Ah, não, na verdade, tem uns que quer afogar cachorro, velho. Que sai na mão com a galera, assim, esse daí... E forca cachorro. E perturbados, né? É. Os perturbados. Só vídeo na internet. Aham. Mano, os morcegos lá são grandes. Tem muito morcego. Você vê à noite, assim, os bichos voando, assim, velho, gigante. Acho que foi da Austrália que eu vi uma foto de um morcego que tinha, mano, um metro. Juro, juro. É um cachorro voador? É. Não, é grande. Não me dá medo, não, mas... Você vê voando de vez em quando. E ele não passa perto da sua orelha, assim? Não. Na rua, quando você está andando? De noite? Não, não, não. Não é assim. O que tem lá é magpie. O que é isso? Magpie é uma ave maldita. É uma ave que já matou criança. É tipo um carcará australiano. Não, eu acho que é mais tipo quero-quero. Não, não. É assim. Só que não é grande, necessariamente. Tem uma foto do magpie aí. Olha ele aqui, ó. Vou mostrar ele aqui. E faz um barulho infernal, esse negócio. E em temporada de magpie, você encontra várias placas, ó. Cuidado magpies nas árvores. Por quê? Eles têm ninho. E quando você chega próximo ao ninho, eles se sentem ameaçados. Por conta dos filhotes, entendeu? Então, ele vai em cima de você. Então, você encontra vários vídeos de ciclistas pedalando, assim. Aí, do nada, vem o magpie atrás do ciclista, assim. Tanto que a galera, quando usa capacete, usa capacete com uns espetinhos, assim. Caramba! Para... Não espeto que realmente fura, mas para afastar os magpies. Eles vêm como, tipo assim, na tentativa de chibicar? Aham. E eles vêm para matar. E ele vem para te atravessar. Tanto que já teve caso de criança recém-nascida que... Não sei lá, a mãe estava dando volta com ela no parque, mas o pai veio e matou criança. Bizarro, hein? E ele é grandão ou pequenininho? Não, é o tamanho de uma ave, assim. Só que é muito agressivo. Só acontece de manhã isso aí. É, é mais de manhã. Ah, é igual o quero-quer. Não tem nada de diferente. Não, não, para com isso. Mas o quero-quer eu nunca vi um quero-quero matando ninguém. Não, o quero-quer não faz nada. É que o povo brasileiro tem medo até do morceguinho pequenininho. Mas você já tentou te assar o quero-quero? Ninguém faz isso. É que esses vídeos da Austrália, você vê essas cobras em criança mexendo em cobra, esses negócios assim. Cara, é o caso de um caso específico, entendeu? Você não vai ver isso. Você mora na cidade lá. Talvez se você mora no interior, um pouco mais afastado, numa casa. Eu sempre morei em prédio lá. Então, o pessoal mais estranho que eu vi lá era que morava lá em casa mesmo. Não era nenhum bicho. Mas foi a coisa mais bizarra. Os top animais que você viu foram seus colegas. Mas espera aí, ele falou dois. Falta um ainda, né? Como assim? Ele falou dois. Tem o Magpie e o Canguru. Mas estava faltando um. Você perguntou top três. Não, não, eu falei top animais só. Ah, tá. Top animais. Então é a branquete. Ah, o morcego. Verdade. Não, mas olha só. Que coisa, né? A gente trouxe aqui o Fábio Braza, né? Você se lembra disso? Isso aí é isso. Não, não estou lembrado, não. Não lembro do Fábio Braza Rapper. Não, não lembro. Não, não lembro. Que rimou com a gente aqui. Ele também rimou com o Fábio Braza, tá? Olha só. Nós não somos únicos. Dei uma carona pra ele. Olha aí. E aí? Ele foi fazer uma turnê lá, né? Ele é muito gente boa. Cara, ele é muito sangue bom. Muito sangue bom. E aí ele fez... Ele foi lá em Sydney. Acho que Gold, Melbourne, talvez. Brisbane. Enfim, ele fez uma turnê lá. E aí eu não consegui no show dele em Sydney, porque eu estava trabalhando. mais do domingo, rolou um churrasco, que eu estava lá e ele foi. E aí ele chegou lá, eu dei um presente da torcida, né? Da São Paulo, Austrália, que eu fundei lá com a galera. Que massa. Em 2017. E aí eu dei um presente, porque ele é muito São Paulino também. Aí era uma camisa. Mano, ele estava no rolê, a primeira coisa que ele fez foi colocar a camisa. Ele não tinha nem cumprimentado a galera, assim, ele colocou a camisa, ficou rolê inteiro com a camisa. E aí depois, a gente estava trocando ideia e ele precisava vazar para ir para o hotel dele. Aí eu falei assim, mano, faça esse conteúdo no Uber. Eu já tinha comentado com ele. Pô, te dou uma carona até o hotel, que era do lado de onde era o churrasco. Aí a gente, mano, a gente chegou lá, dez minutinhos só de carona, ele falou assim, ah, não, mano, dá mais uma volta aí para continuar a viagem, para a gente continuar trocando ideia. A gente deu umas três voltas lá e aí ele contou um pouco da história dele e ele me ensinou como foi o processo dele para rimar. Fez uma rima lá e aí tentou me dar uma ajuda. Porque eu falei para ele, mano, eu queria aprender a fazer uma parada da hora com a galera aqui no carro. Tipo, ah, começar a rimar ou fazer um beatbox para a galera do Uber, tá ligado? Mas não é uma parada assim que você aprende do dia para a noite, né? O cara faz isso a vida toda. Então ele tentou me dar umas diretrizes assim para dar uma impressionada pessoal. Hoje também eu estava com o Pyong e eu falei assim, ó, quero aprender a fazer umas mágicas assim. Porque, mano, ele faz mágica com tudo. Então, mano... Imagina, você hipnotiza a galera de trás para eles doarem mais gorjeta? É, é. Nada mal, né? Fazer uma hipoterapia. Mas, pô, foi muito bacana. Conheci o Brasa, a galera do Maneva também. Verdade. Teve o Kral, que eu vi lá no seu canal. O Kral, que ele foi na Copa do Mundo Feminina. A Gabi Fernandes também, que canta sertanejo. Então foi muita gente na Copa Feminina. Eu cheguei a criar um conteúdo com uma galera lá. Foi bem legal. Eu conheci uma... Um pessoal, o Tomer Savoy, também, que faz vários sotaques. A gente fez vários vídeos de paulistas... Não. De brasileiros no Uber na gringa. Então ele fazia sotaque do paulista no Uber, só que tentando falar inglês. Aí o carioca também. Aí o baiano, o gaúcho. Meu, ficou muito legal. Ele manda mó bem no sotaque. Cara, que massa. Eu estava falando disso, que eu estava relacionando aos animais. Eu fiz esse link. Por quê? Porque eu vi o vídeo, assim que... Depois que a gente gravou com o Fábio Braza, que ele foi para a Austrália, logo depois que ele gravou com a gente, eu fiquei acompanhando, né? As coisas que ele postava lá da Austrália e tudo mais. E aí eu vi que ele colocou um corte seu no... Em collab lá. Sim. Que era o corte que ele fala a respeito das baratas. É. E aí eu achei muito engraçado, porque eu falei, caraca, mano, logo o Fábio tem várias coisas em comum comigo, inclusive o medo de barata. E ele tem pavor, ele falou. Como é que é? Tipo, como é que foi nessa hora aí? Você que acompanhou mais de perto, ele falando e tudo mais? Porque assim, é verão lá agora também, né? Quando ele foi fazer a turnê, já estava começando o verão e lá tem muita barata naquela cidade, velho. Muita barata. Muito mais que aqui em São Paulo. Aqui eu ando na rua, eu não vejo muita barata lá. Nossa, eu vejo bastante, velho. Sério? Então acho que eu não estou andando muito. Nossa, eu também não vejo muito aqui, não. Lá é um... Caramba, uma parada surreal. E aí eu falei com ele, mano, eu comentei que tinha muita barata, e ele, velho, eu estava lá tocando no palco e eu nem sabia, mas o pessoal falou que tinha várias baratas, porque era um palco de madeira, né? E aí você tem muita barata em madeira, assim, nas fissuras e etc. Aí ele falou assim, cara, ainda bem que eu não olhei para baixo, que eu não sabia, porque senão eu não ia conseguir fazer o show. É que eu não vi ele no show, né? Mas ele, se entrasse na noia, se falasse para ele, ele ia ficar meio... Sim. Incomodado. Eu vi ele falando duas coisas no vídeo, que eu me lembro, que uma era que uma barata subiu na perna do DJ, o DJ saiu correndo no meio do negócio e falou para o assistente lá deles, ô, mano, sobe aí, tá ligado? Tipo, faz minha parte aí de DJ. O cara estava com medo. É. Aí, ele também falou que teve uma hora que ele, depois que foi descer do palco, acabou o show, ele ia descer e tinha uma escada, daí tinha uma barata no final da escada. Sim. Aí ele pulou a escada, quase caiu, torceu o tornozelo. Quase tomou a hora. Tudo pelo medo da barata. E isso me fez lembrar uma coisa que eu achei muito engraçada que eu quero contar principalmente para vocês, que eu não contei ainda, com medo de barata. Ai, Deus, é aquela história? Não, não é aquela, é outra. Eu fui, a gente gravou uma música para o Suco, né, que é a paródia que a gente fez, de Obladí, Obladá dos Beatles. Ah, que legal. A gente fez uma versão para o Suco, né, e a gente gravou com um produtor musical, que é amigo do Bebe Esfirra e tudo mais, e eu estou gravando agora uma outra música com ele, que é minha, autoral. E aí eu fui lá para o estúdio para gravar, aí ele falou, mano, antes da gente começar, vamos sentar aqui, fazer uma meditação, dar uma respirada, e aí a gente começa para estar com mais inspiração, para focar na ideia da música. Falei, tá bom, mano, podemos fazer. Aí na hora que a gente sentou, a gente estava ainda conversando. Mano, ele fez assim, né, para começar a meditar. Nessa eu vi aqui, entre o braço dele, ali no chão, onde a gente estava sentado, uma barata correndo. Aí eu falei, mano, fica calmo, tem uma barata atrás de você, tá ligado? Aí ele, na maior tranquilidade, na maior paz, só fez assim, isso aqui. Matou com a mão? Com a mão. Ele começou a dar uns tapos, assim, para matar mais forte, aí ele pegou assim, e eu, mano, pelo amor de Deus, também é um baita susto, velho. Ah não, eu tenho nojo, mas eu mato. Na mão? Não. Chinelada, né? É, chinelada, depende, depende, se for voadora, Como você sabe se é voadora ou não? Porque a barata começa a voar, ué. Não faz sentido. Se a barata está só no chão de boa, aí você dá uma pisada. Mas, lá eu trabalhei num restaurante, que era, era, como é que fala? Waterfront? Era de frente para o mar, assim. Não na praia, era num, num cais, cais? Um pier? Num pier, é, num pier, é. E aí, então, tinha a, tinha muito, muita barata, por conta do mar e da umidade. Então, às vezes, eu estava tirando pedido dos clientes, assim, do nada, eu via uma barata, eu pegava o, o guardanapo, assim, e eu matava antes que o cliente, que o cliente visse, assim, porque tinha muita barata lá, quanto mais perto, próximo do mar tinha muita barata, rato, era meio sujo. E como que é, tipo, a vigilância sanitária da Austrália, assim, em relação a estabelecimentos que tem alimentação, né? Sim. Porque lá, até 50 baratas é permitido. tá, então, beleza. Então, eles usam de ingrediente, né? Eu acho que, que aqui eles levam muito mais a sério, do que lá. Eu posso estar falando merda também, porque eu não administrava, eu não administrava o restaurante, então estava lá só para trabalhar. Mas, eu acho que, pelo que me falaram, é que aqui também tem uns buracos, né? Que você vê, uns botecos, assim, que você fala assim, mano, não é possível que tenha vigilância sanitária aqui. Aham. lá os estabelecimentos, lá os estabelecimentos, eles não, eles são mais, se eu for comparar, eles são mais limpos e organizados, assim, mas na cozinha que é o problema, tá ligado? Eu, pelo menos, nunca vi nenhuma vigilância lá. Para, trabalhei no restaurante vários, é que esse fine dining que eu trabalhava, que era foda, até o David Beckham foi lá depois que eu saí, duas semanas. Esse daí, mano, os caras, eles tratavam, era impecável, entendeu? Só que... Não era um restaurante acessável para todo mundo, não era walk-in, era só reserva, você tinha que bucar o restaurante, você não chegava lá na porta, você nem chegava na porta, porque era um portão de ferro. Então, eu falava assim, batia lá, tem o reserva para estar horário, aí você entrava. Então, não é um McDonald's, qualquer coisa assim da vida, entendeu? A gente vê uma barata lá, vai ser para um prato bem temperadinho. É assado, entendeu? É o conceito. É o conceito. Não, mas lá eu nunca vi nada, só que nesse outro restaurante, já era mais... Tem vários, né? Então, sei lá, comparar com o Brasil, eu não sei, porque eu nunca trabalhei aqui, mas aqui tem uns boteques que eu vejo, e falo assim, mano, deve ter uns bichos aí andando também. Mano, antes de você lançar uma pergunta muito boa, que eu sei que você está guardando aí na manga, eu quero fazer uma outra. Que tem a ver, que a gente estava falando das celebridades que você encontrou e tudo mais, duas coisas que eu vi, não é mais uma pergunta, agora duas. Duas coisas que eu vi a seu respeito, olhando lá, dando uma stalkeada, que uma, você fez conteúdo para a Casa da TV, são muito maneiros, tem alguma relação ali com eles, que depois eu quero que você explique. E a outra coisa muito legal, é que você fez um conteúdo com o Sidney Magal, né? Isso é um negócio muito maluco, que eu não entendi. inclusive você falou de paródia, agora, eu vou começar pelo Sidney Magal, porque foi o seguinte, em 2012, a Microsoft estava para lançar o Windows 7, e aí, eu estava estudando a DM, no Mackenzie, e aí eles lançaram uma promoção chamada, Ina Universitária. O que que era? Para você falar da sua vida universitária, fazendo uma paródia, baseada na Sandra Rosa Madalena, que é a música mais famosa dele. Quero vê-la sorrir. essa daí. Essa daí, tá? E aí, eu fiz uma paródia, gravei um clipe caseirão lá, e aí coloquei no YouTube, e me inscrevi na competição. E aí, era assim, não consigo sair, mas vou aproveitar, estou achando que eu, não vou me formar. Aí que eu falo que a faculdade começou muito fácil, mas as coisas iam piorando, aí, que eu comecei a ir para o bar, para o diretor acadêmico, aí as coisas foram desandando e tal, aí esse era o refrão. E aí, na época, eu era do diretor acadêmico, né? Então, a gente começou a divulgar para toda a faculdade, a gente tinha relacionamento com todos os cursos, e tal, começamos a divulgar, 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 e o primeiro colocado ia ganhar, sei lá, uns 25 mil reais em prêmio. Caraca, então? É. É que assim, quando você vê a energia do Sidney Magal, Sidney Magal cantando essa música, você vê que naquela época, era um negócio que ele, era intenso, né? Era. Tipo assim, o cara, cheio de gestos. o remelexo dele, era um negócio que não é para qualquer um. Quando ela dança, todo mundo se agita. É. Não é para qualquer um. Não. E assim, mas por 25 mil reais, qualquer um está disposto a entrar nesse remelexo. Mas é, foi mais pela bagunça, e até o clipe caseiro, que inclusive está no YouTube, no meu YouTube do Canguruber, que eu utilizo muito pouco, os primeiros vídeos são do... Sidney Magal. Esse daí, o caseiro que eu fiz, aí depois eu upei o resultado final, porque eu ganhei a promoção, né? Então, além dos 25 mil em prêmio, que era, sei lá, quatro notebooks, Puff, Xbox 360, uma TV gigantesca, o Windows Phone, e um monte de coisa que eu doei para o diretório acadêmico, porque eu tinha o prêmio individual, as outras coisas iam para o diretório acadêmico, e aí, além disso, teve a gravação do clipe, da minha música, com o próprio Sidney Magal, entendeu? Então, eu e ele no estúdio, a gente passou o dia todo. Foda, foda. A gente passou o dia todo no estúdio, mano. Foda aleatório total, mano. Não, foi, e o cara, firmeza para caramba. O dia todo no estúdio para gravar dois minutos e meio, mano. E aí, foi com a galera da facul, aí tinha fantasia, e aí, cara, foi bem bacana. E, porque assim, no caseiro que eu fiz, eu fiz com os meus amigos, né, da faculdade. Então, eu fiz uma cena no diretório acadêmico, outro no bar da faculdade, outro jogando sinuca, outro... Mas rolava uma dancinha. Ah, rolava uma dancinha, rolava uma dancinha, mas o Sidney Magal, ele mandava muito melhor. Tanto que, quando a gente estava gravando no estúdio, ele estava assim, meu, dança aí, eu falei assim, me dá uma cachaça, aí eu falei assim, me dá alguma coisa para beber, que aí, eu me solto mais. Mas o cara, ele tem isso na veia, aquele artista, né, aí eu estava meio assim, mano, sabe, um pouco preso. Ele é o Sidney Magal. Ele é o Sidney Magal. Ele é o Sidney Magal. Vamos tomar suco? Com o Sidney Magal? Não. Ah, tá, então beleza. Cara, achou que toda vez que a gente falava a palavra suco, era hora de beber. Tinha que dar um gore, entendeu? Suco. Então, beleza. Eu que não vou mais tomar isso aí não, você envenenou o meu suco. O que será que aconteceu? Eu juro que eu não sei o que aconteceu. Você envenenou o meu suco, cara. Olha, pode ser, mas eu não estou sabendo. É uma vitamina. É. Mas enfim. Mas assim, eu achei muito engraçado esse vídeo, cara, porque tem um contraste muito nítido, né, entre você e o Sidney Magal no clipe, assim. Não, total. O Sidney parece um cara que tipo assim, se é descontraído, mas também é um pouquinho tímido, parece um pouco. Ou eu estou fazendo uma suposição totalmente errada? Eu acho que não. Mas talvez, eu tenha mudado bastante com o tempo. Na época da faculdade, sei lá, eu, eu acho que pelo menos, na gravação do clipe em si, eu estava mais nervoso mesmo de gravar com ele. E aí, por isso eu não estava tão solto, assim. Mas eu acho que eu sempre fui um cara muito extrovertido, assim, eu sou zero timidez, então, sei lá, eu troco ideia com todo mundo, toda hora. Mas tem algumas situações, assim, que eu falo assim, mano, é isso daí, esse pai é um pouco demais para mim, que eu não estou acostumado, tá ligado? E, por exemplo, eu gosto de gravar, mas aí gravar ao vivo já é uma parada, assim, que... Te deixa com medo. É, eu acho que a falta de prática, é falar em público também, é uma parada que, que eu não tenho prática, e eu lembro que uma vez eu fui numa palestra, porque eu gravo vários vídeos, assim, mas aí uma vez eu fui participar de uma palestra, eu ia fazer uma pergunta para a moça, para a palestrante, minha mão estava tremendo, eu ia fazer uma pergunta de 30 segundos. O coração... É, e aí eu fiz a pergunta, deu tudo certo, ufa, tá ligado? Mas na prova da autoescola você estava suave? Na prova da autoescola, porque eu comprei, né? Aqui no Brasil. Olha lá, olha lá, o Canguruber, vocês não conhecem, pagou, é tudo bem, o brasileiro faz isso. Mas lá fora não tem. Lá, não tem o quebra lá, né? Aí eu reprovei duas vezes e passei na terceira. Você está lá, daí o cara está aqui, mão inglesa, coisa e tal, o cara do seu lado, aí você vira para ele, do you have the broken? Então, vou te fazer umas perguntas aqui, espero que você não se sinta incomodado, tá? Recentemente você falou em vídeo, que abriria um OnlyFans. Você falou isso, e aí, do que? Do que? Você vai começar, o que você coloca no OnlyFans, cara? Você tem um OnlyFans, você sabe muito bem. Não, OnlyFans não é só putaria, não é só putaria. O seu é, mas o dele não precisa ser. O meu é. Mas assim, o que acontece? A única coisa que eu imagino, assim, começar a mostrar a peça de carro. Exato, manutenção. Começa a mostrar um olhinho pingando, sabe? É isso. Poderia ser você ilustrando a peça. Exato, essa é a ideia. Entendi. Não, mas eu sempre fico brincando no OnlyFans, porque tem muita gente que me pede para abrir, assim. Com a gente é a mesma coisa. Mas não de carro. É, o pessoal me pede de carro, né? Ah, me mostra o seu carro. Me mostra o seu carro, tá, entendi, entendi. É, e aí eu fico brincando, só que eu nunca... Só que você não tem vontade de mostrar o seu carro. Ah, não, vontade não, mas financeiramente eu acho que para mim vale a pena. Às vezes eu coloco, eu faço alguns stories, tal, que eu vou abrir o OnlyFans, o link está aqui, aí eu coloco o link, aí eu coloco o meu canal do YouTube, sabe? Aí, mano, uma galera clica, assim, e tal. Aí eu estou cogitando a ideia, assim, mas é um... não queria me expor tanto, expor meu carro. Por ser o carro tanto. Entendi. Então vamos lá, falando em carro, você dirige, né? Carro automático aí. Exatamente. Mas não o carro manual. Falou o óbvio, né? Zero prática. Ele é o congurber, né, cara? Zero prática para manual agora. Então, olha lá, que coisa, você é o Uber, mas o manual, você passa, assim. Ah, porque não precisa, né? O meu carro é automático. O cara tem um Tesla, cara. Mas se acontecer alguma coisa, não, isso aconteceu... Cara, praticamente todos os casos lá nas trahas são automáticos. Então, se eu tiver que trocar o carro, eu vou trocar e pegar o automático, É que a gente está, porra... A nossa não é a realidade. Não é a realidade. Aqui a maioria dos Uber que eu peguei, tudo eu vi, a grande maioria era tudo manual, velho. A maioria que eu pego também é manual. E aí, quando um Uber entra num Uber, rola um papo de Uber. Ah, mano, nem sempre. Uber pega Uber? Uber pega Uber. É mesmo? Eu, pelo menos aqui, estou pegando várias. Todo dia. Todo dia. Mas os caras não me conhecem. Eu achei que ia ser famoso, mas não... Então, assim, o pessoal vive pegando Uber, mas o Uber pega alguém? O passageiro é mais raro. O passageiro é mais raro. Mas, como assim? O Uber pega passageiro? Pega. É? Você pega o contato, marca um date depois, eu já saí com umas duas passageiras. Ou você encerra o trabalho e fala, onde a gente vai? Ou você encerra a corrida. Então, já teve uma corrida, assim, que eu estava com três passageiras. E aí, a menina da frente, que sentou do meu lado, ela estava dando muito em cima de mim. Eu estava, nossa, que voz sexy, e tal, não sei o quê. No meio do trabalho? No meio do trabalho. Aí, ela estava colocando a mão na minha coxa, e tal, e eu estava deixando. Pera, pera, mas ela estava do seu lá, tipo, no banco da frente, assim? Ah, no banco da frente, no passageiro. Ih, olha lá, já começou mandando sinais. E aí, por que você não falou? Para, isso é assédio, eu vou te denunciar. Não, não, para, eu estou trabalhando. É? É não, porque no caso, eu estava gostando, né? Ah, então, tá certo. Entendi. Opa. Aí, depois, quando eu fui deixar elas lá no bar, ela falou para as amigas, ah, a gente vai ficar, a gente vai ficar aqui no carro. É que eu posto os vídeos, esse vídeo, por exemplo, eu não postei, mas os vídeos que eu posto, tem os vídeos de umas meninas me chavecando, assim, mas isso é muito raro de acontecer. muito raro, tipo, sei lá, eu tenho 3.500 corridas, só dessas 3.500 corridas, sei lá, tiveram umas 5 meninas que deram em cima de mim, sei lá, duas que eu peguei no Instagram e saí, com elas depois, e uma que eu fiquei depois da corrida. E todas as outras corridas, que não rolaram nada, porque eu fico com um pouco de receio, de passar uma ideia errada, que lá na Austrália, ou que no trabalho de Uber, o motorista, ele pode, mano, trocar essa ideia com todas as passageiras. Sim. Não, e não é da hora, porque é assim, se uma mina dessa, ela fala assim, que minha voz é sexy, eu podia falar assim, mano, isso é assédio. Sim. Eu podia reportar, só que por eu ser solteiro, e eu ter gostado da mina, eu dei liberdade para ela. Sim. Entendeu? Só que aí o motorista, ele se coloca na outra, tem muito homem que me segue, né? Aí o cara, ele se coloca num papel inverso, ele acha uma mina da hora, e fala assim, pô, você está sexy. Não, mano, você não fala para uma passageira isso. Entendeu? Se rolar uma, se rolar, tipo, mano, rolar uma conversa, a mina te deu liberdade, sei lá, te deu uma flertada, beleza, você, sei lá, pode ter a ver com outra flertada, talvez, mas você corre o risco de, dela te reportar para o aplicativo. Então, eu fico um pouco com receio, de passar essa impressão que, mano, Uber é pegação, Uber é putaria, e não é. E é óbvio que esses vídeos que eu coloco, eu coloco porque eles são extremamente raros de acontecer, são engraçados, mas principalmente porque as meninas, elas me deram liberdade para, sei lá, trocar uma ideia. Tem uma mina que ela perguntou se eu era ator pornô, tá ligado? E aí eu falo assim, não, mas eu estava querendo abrir um OnlyFans. E elas, ah, é, você tem cara de safado. Eu falo assim, eu sou muito safado. Entendeu? Que diálogo bom, cara. E aí, no final, no final, a mina vazou, ela me deu um beijo na mão dela, falou assim, eu vou te chamar para a festa aqui, tal, não sei o que, mas no final ela só estava me provocando. Eu, eu estou lá para trabalhar, não estou lá para pegar a mina. Entendeu? Se por acaso ela quiser me passar o Instagram, me chamar para a festa, legal, se por acaso ela quiser sair comigo depois, falar, ó, meu, eu vou ficar aqui no carro com ele, depois eu volto, legal. Se ela não quiser nada, beleza, mas eu não tenho o direito de, sei lá, tocar na mina ou fazer algum comentário com a mina, a menos que ela me permita, entendeu? Porque eu não quero passar a ideia do motorista que fica assediando a passageira, entendeu? Sim. Até porque se isso acontecesse, eu já tinha perdido a minha conta há muito tempo atrás. Então, no Brasil isso é uma coisa também. Sim. Tipo, eu estou ligado que tem gente que já, por exemplo, a mina que começou, aí o motorista retribuiu, a mina foi lá e denunciou o cara. Mas para isso que a câmera serve também, né? Por isso que a câmera me ajuda. Eu nunca tive reclamação de assédio, eu já tive reclamação de passageiros que a gente fez um vídeo, fez um vídeo, a gente fez a corrida, rolou uma parada legal e eu falei assim, ó, posso postar nas redes sociais? A pessoa pode. E aí a pessoa me seguiu nas redes sociais para ver depois, beleza, eu postei, a pessoa falou assim, ai, não, não quero esse vídeo. Aí me reportou direto para o aplicativo, entendeu? Só que aí eu falo para o aplicativo, ó, eu tenho a confirmação deles aqui em vídeo, falando que eu posso postar, entendeu? Então, a câmera, ela serve, sobretudo, para me proteger. Te defendeu, então. É. E essa questão da assédia, ela é muito séria, cara, porque assim, as mulheres, elas são muito vulneráveis, muito vulneráveis. principalmente aqui no Brasil, quantas, eu falei com várias amigas aqui, que a gente estava saindo no rolê, ah, eu não peço Uber, voltando para a balada. Eu tenho, eu já tive experiências ruins, motorista parando o carro, eu não dei liberdade para o motorista, ele parou o carro, veio pedir meu número, aí eu fingi, que a mina que está dentro do carro do motorista, finge que está falando com alguém, que está falando com o namorado, compartilha a localização, porque aqui é muito mais difícil mesmo, entendeu? É, eu conheço gente que não tem nenhum aplicativo baixado, prefere andar a pé do que pedir. Sim, então, é, e a galera, eu faço uns vídeos combinados também, né? Tipo assim, eu gosto bastante de fazer vídeo com uma amiga minha, que a mina, sei lá, fala que gosta de uma coisa muito específica, ontem eu fiz com uma amiga, uma mina que eu conheci na internet, é que ela joga futebol, aí amiga, quero um namorado que gosta de futebol, e bababá, eu termino a corrida, eu falo assim, meu, eu estava ouvindo sua conversa, eu sou professor de futebol, acho que a gente podia, sair e tudo mais, e aí eu faço collab, posto junto e tal, e aviso ainda, mas mano, a galera, a galera, nossa, você é muito atacante mesmo, e acha que o Xavec, todo mundo, sendo que mano, 98% das corridas, não tem nada legal, é um silêncio, ou tipo, oi, tudo bem, e eu não posto, eu só posto a parada aqui, você me lembrou de um muito bom, cara, que é uma menina que tem um nome estranho, acho que é lá na Austrália, não sei se esse é combinado ou não, se eu fui mais um dos ingênuos, mas assim, no final da corrida, você rolou, você falou assim, ah, vamos fazer uma aposta, então, Conta aí, você vai contar melhor do que eu, o final do vídeo é muito engraçado, que é um plot twist dela, soldado abatido, é uma amiga minha, tanto que assim, é muito raro pegar passageiro brasileiro lá na gringa, então esses vídeos que acontecem em português, provavelmente são collabs, e na legenda tá, que é collab, e ela é maravilhosa, a Caúria é meu crush, eu tô falando pra você, viu Caúria, a gente ainda vai namorar, e a Sogrinha, ela já aprovou, a mãe dela mora lá também, eu conheço a mãe dela, e aí eu falei pra ela, meu, vamos fazer um vídeo que é assim, foi na época da Copa do Mundo, o Brasil ia jogar com a França, todos os brasileiros iam nesse jogo, aí eu falei assim, ah, vamos fazer um vídeo assim, que você me reconhece, eu falei, é canguru, Bertão, eu sigo você, e aí eu falei assim, ah, me fala seu nome, vou seguir de volta, a gente tem várias coisas em comuns, porque ela, aí ela, eu tava com a camisa de São Paulo, ela fala que é São Paulina, que também é combinado, porque ela não, sei lá, nem liga pro futebol, e aí eu falei assim, a gente tem várias coisas em comum, nós somos São Paulinos e Lindos, aí, e vamos pro jogo também, que ela ia pro jogo do Brasil e França, eu falei assim, então vamos fazer uma aposta, tá, adoro aposta, qual que é a aposta? Ela falou assim, cada gol que o Brasil fizer na França, eu te dou um beijo, e cada gol que a França fizer no Brasil, você me dá um beijo, aí ela, ah, vou torcer pra ser 0x0 então, aí eu fico com uma cara assim, tá ligado? Aí acaba o vídeo, de quarto seco. Aí mete aquela musiquinha do Naruto, um vídeo preto e branco assim, mas não, esses vídeos assim, da bota, eu tomando bota, todos são colados, todos são colados. Pô, é uma ótima ideia, cara, de roteiro, soldado da batida. Roteiro, né, mas que na realidade realmente acontece, né Guizo? É, fora das câmeras, ela também me deu bota, não no carro. Entendi, entendi. Mas, o brasileiro não existe nunca, nunca. Muito bom. E, assim, quantos anos você tem agora? 32, mano. 32 e você é um fanfarrão? Um fanfarrão? É, você diria assim? Cara, você tá ofendendo o convidado ao vivo. Em qual sentido? Não, eu tô fazendo uma pergunta. Em qual sentido? Então, você explicou aí que o pessoal às vezes tem essa ideia errada, né, do Uber e tal, que sai fazendo um monte de coisa. Sim. Mas você, abertamente aí pro Brasil, é um fanfarrão ou você é calmo? Você tem um jeito de calmo? Eu, eu sou calmo, mas assim, eu sou, muito impaciente, mano. É? É. Então... Mas é aqueles Uber que, tipo, dirige rápido, foda-se. Ah, não, não, não. Aqui no Brasil é o que mais tem. Não. Puta que pariu. Defina fanfarrão, eu tô tentando entender, pra mim parece uma ofensa. Fanfarrão? Fanfarrão é que gosta de farra. Ah, é? Ah, que gosta de festa? É. Ah, não, eu gosto de festa. Ah, bom. Não, por isso que eu vim no Brasil agora no verão. Olha lá. Também. Olha lá. Carnaval, Ano Novo, já Família Natal também. Mas, é, eu sou calmo assim, quando eu dirijo, mas eu não tenho paciência com um passageiro folgado. Ah, tá. O que que é um passageiro folgado do Uber? Ah, por exemplo, eu já tive corrida que o, que eu já expulsei o cara, porque ele fez um comentário xenofóbico. Isso aí passou na RedeTV até, né? Passou na Band, no jornal da Band. Mas teve uma matéria também, não teve? Eu cheguei a ver. Ou eu tô confundindo os logos. Foi no Terra, saiu no Terra, e saiu no Go Gloss e tal, que o cara perguntou se eu tinha pino, e aí eu falei assim, pino do quê? Me fiz desentendido, né? Ali, ah, de droga, de MD, de cocaína e tal. Aí eu expulsei ele do carro, eu falei assim, mano, sai do carro. Eu não tenho paciência, mas eu preciso de negócio assim. É que depende muito da situação, sabe? O cara, o cara também me pegou no final do dia, tava fazendo a última corrida, o cara pediu pra eu fazer uma curva que eu já tava seguindo reto, eu tava na pista da direita, ele pediu pra eu virar na esquerda, aí eu fiz só pra não perder tempo, então, depende, cada cenário, cada caso é um caso, mas, passageiro bêbado também, quando o cara é folgado, teve outro que falou que eu tava roubando ele. Roubando? Nossa. É, o cara é doidão, mano, o cara tava doidão. Aí eu parei o carro, falei assim, mano, sai do carro. Já não tenho paciência com esse tipo de gente, tá ligado? Ah, mas aí dá pra entender, tipo, você não é, você não é o Uber que é poucas ideias também. Ah, eu... Porque tem Uber que é folgado também, o contrário, né? Então, não, eu não sou folgado, assim, eu respeito a pessoa, mas se a pessoa me respeita, aí eu sou poucas ideias, entendeu? Mas, tem gente que, por exemplo, ah, eu postei esse vídeo do cara perguntando se eu tinha droga, falou assim, ah, o cara tá fazendo uma brincadeira, ah, que mimimi, ah, você devia ter feito uma piada também, tá ligado? Eu já não tenho essa mentalidade. Então, eu poderia levar na esportiva, assim, assim, ah, tenho, devia ter andado com um saco de farinha pra vender pra ele, 300 dólares aí, então, enchei aí farinha, não sei o idiota, eu acho que eu vou andar com o carro. Leitininho, né? É, leitininho. Que pra quem não sabe, ele tem um karaokê dentro do carro, porque é uma coisa muito arriscada, mas veja pelo lado bom, cara. O pessoal, às vezes é ruim demais. É. Na maioria das vezes, inclusive. Exato, mas veja pelo lado bom. Como você tá na Austrália, você fica muito distante daquele pessoal, daquela menina brasileira que pega pra cantar no karaokê como nossos pais da Elis Regina. Ah, eu gosto dessa música, velho. Mas você não gosta dela ouvindo alguém cantar no karaokê. Eu duvido que você goste. Algum brasileiro gosta? Eu acho que não. Dessa música? Pô, eu não... Não, dessa música sim, mas... Ah, de alguém cantando no karaokê, especificamente. É porque sempre tem uma menina... Você tem uma memória afetiva com isso? Então... Não, é porque eu sempre vejo... É porque eu sempre vejo meninas... Normalmente elas têm cabelos um pouco mais curtos. Aham. Elas, tipo assim, se você bateu o olho nela, você sabe que ela é de esquerda. Aham. Claramente. Aham. E ela sempre canta como nossos pais no karaokê, mas ela canta com vontade. Só que aquilo, ela tá muito distante do nível da Elis Regina. Então... É uma música difícil. Mas eu não costumo ir em karaokê lá na Austrália, né? Então eu não tenho essa referência. Mas eu já gravei, eu já fiz um vídeo com uma amiga que ela é gringa. E ela canta essa música. É mesmo? É. Então você não tava tão distante quanto eu imaginava. Não, mas é que foi um vídeo combinado, né? Ela namora um amigo meu brasileiro, e ela canta muito. Ela canta muito. E eu toco essa música. E aí ela entra no carro com uma guitarra, e aí eu falo assim, ah, o que você vai fazer com essa guitarra e tal? Ela, ah, eu tô indo pro churrasco e tal. Eu falo assim, ah, você canta alguma música brasileira? Porque ela, eu tava com a camisa do Brasil, ela pergunta se eu sou brasileiro e tal. Eu falo assim, ah, me passa a guitarra aí. Aí eu falo assim, você conhece essa daqui? Eu começo a tocar a música. Aí você tira a mão do volante, né? Não, eu não tinha nem saído. Eu não tinha nem saído. Pedala com o joelho e vai tocando. Eu não tinha nem saído, mas, essa, ah, não tem essa referência. Se eu for, eu, outro dia ia no Sigalavaca. O que é isso? Sigalavaca é um karaokê, você não tá ligado? Aqui? Você manja? Ah, de nome eu não sei, eu só sei dos, tipo, os lugares, assim. Aqui, aqui, aqui não, aqui em São Paulo. Nossa, cara, eu nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar no Sigalavaca? Nunca, nunca. É um karaokê. E, eu acho que eu vou de novo, talvez, até o final da viagem, eu vou tentar reparar nisso daí. Mas eu gosto de karaokê, eu sempre canto legião urbana, assim, eu gosto. Que país é esse? Sabe esse cara? Não, Eduardo, Eduardo e Mônica. Eduardo e... Ou índios, ou farói de caboclo. A galera que tá de próximo fica irritada com você. Não, o pessoal tem que cantar junto, o pessoal tem que cantar junto, senão... É verdade. Mas, provavelmente, alguém não gosta do fato de você cantar legião urbana. Ah, e aí vai reclamar no podcast. Fala assim, ó, você é aquele... Você é tipo as meninas da Elis Regina, né? Cara... Não, o pessoal que clama dos outros no karaokê, não tem mais o que fazer. Eu sou essa pessoa, infelizmente, Você canta mal, né? Não, não vai no karaokê, então. Eu sou o cara que canta bem e ninguém... Você fica bravo, tipo, quando alguém canta mal ou demora? cara, na verdade, eu não fico no karaokê, né? E isso, tá certo. Porque aí, eu já sei que as pessoas vão pra cantar mal e quem canta bem, quem canta bem é tirado de otário, porque a ideia é cantar mal. Exato. mas aqui, pelo menos aqui no Brasil, eu vejo que tem muito disso, assim, se você faz uma coisa mal feita, tipo, tipo, cozinhar. É, tipo, tipo, você com a cozinha. Tipo, você chega lá e vai fazer um negócio, um negócio, faz de qualquer jeito, joga um pão ali. Os pais têm muito essa ideia, né? Tipo, ah, vai em restaurante chique? Não, vamos fazer um pão com manteiga em casa. Os pais adoram falar desse jeito. Isso é uma realidade. sim. Mas, cara, a ideia do karaokê, a galera curte muito, velho. Curte muito, então, muita gente, é, fala assim, cara, o melhor Uber de todos, amei, e compartilha no Instagram. Não que nem aqui no Brasil, todo mundo compartilha qualquer coisa nas redes sociais, né? Você trouxe o karaokê pra cá também? Trouxe todos os equipamentos que eu uso, tá tudo lá no carro. Microfone, são dois microfones que eu tenho, a câmera e as luzes, né? A decoração eu faço dependendo da época do ano. Por exemplo, lá eu não faço decoração de carnaval, mas lá eu faço decoração do Mardi Gras, que é a parada gay, é, o Natal, Halloween, que mais? Tem alguma, você falou que eles não têm cultura, né? Uma vez eu vi você falando isso. Mas eles não têm nenhuma coisa que não tem no Brasil, que é só de lá da Austrália, que você tem que decorar também o carro. Canguru. Algum evento? Eles têm o Dia Internacional do Canguru, quer dizer nacional. Não, eles têm... Eles têm o Canguru Jack. Eles têm, ah, o Mardi Gras, que é a parada gay deles, assim, que é um evento, o principal evento, é, Remembrance Day, que é um... Cara, eu não vou lembrar o dia, mas foram soldados australianos da Nova Zelândia, eles foram batalhar na guerra, e foi o dia que, ou se eles saíram para a Austrália, ou eles voltaram, e muitos deles morreram. E muitos deles morreram. Então, eu lembro que uma vez eu estava no banco trabalhando, aí do nada a galera levanta, fica um minuto de silêncio, por conta do Remembrance Day. E você ficou sentado sem entender nada? Não, eu... eu segui a galera, e aí eu falei assim, mano, depois eu perguntei, o que está rolando? Aí eles falaram, é Remembrance Day. É 11 de novembro. 11 de novembro. E... Eu acho que foi a data que as tropas australianas partiram para a Segunda Guerra. Se não me falha a memória. Então, é um dia muito importante para eles. E também tem agora o Australia Day, que eu acho que é dia 27 de janeiro, mas é um dia muito polêmico, porque eles comemoram como se fosse o dia da Austrália, mas muita... muita da população fala... chamam de dia da invasão, que foi o dia que os ingleses invadiram o território da população aborígene lá, porque é que nem o Brasil. Eles foram colonizados por europeus lá. Então, tinham indígenas lá antes? Sim. No território que era o deserto da Austrália? Não no deserto. Em todo o país tinha os aborígenes, mas a comunidade indígena estava mais localizada também no... Na parte da praia? Na costa, que é mais habitada hoje em dia. E aí... Então, tem esse debate. Toda essa data, todo ano, aí tem gente que faz protesto, aí... tem uma galera que vai com a bandeira da Austrália e outra galera com a bandeira da... Tem uma bandeira da comunidade aborígene e tudo mais, porque eram os donos dessa terra, da terra lá da Austrália, do território australiano. E a população tem mais essa consciência que o brasileiro, eu acho. Mas também é um... Não que a galera dê muita importância, para ser bem sincero. Eu, por exemplo, moro em Sígena e não tenho muito contato com descendentes de aborígenes, porque lá teve um processo de eugenia, de você pegar o aborígene de povos originários e aí você tem a segunda geração com o europeu. Aí já vai branqueando aquela população. Aí você já pega o filho dessa pessoa e aí faz um outro filho com um outro europeu de origem. Então vai branqueando cada vez mais. E sendo que a quarta geração dos povos originários eram todas brancas, entendeu? E isso aconteceu bastante na Austrália, na colonização australiana. É, isso aconteceu em muitos lugares, não é? Sim. E de cultura, sim, mano. O Brasil dá um pau. Ah, não, total. Total comida, música. Os próprios eventos, tá ligado? O carnaval, o que a gente faz aqui. Tudo que a gente faz aqui. Festa junina, cara. Festa junina, ia falar de festa. Cara, imagina o quão infeliz é estar em outro país que não tem festa junina? É, assim... Não importa muito com festa junina. Assim, tem festa junina lá. Tem uma comunidade brasileira legal lá aqui e produtores de eventos que tentam trazer, né, essa cultura pra lá. Mas não tem nem como comparar, né? Não, o Brasil é o Brasil, mano. O Brasil é o Brasil. O carnaval aqui... Não tem o Zé Capagodinho na Austrália. Vocês vão me desculpar. Sabe o que também não tem na Austrália? O suco. E quadros do suco. É mesmo. É, vamos pro programa de quadro agora? Que tal? Ok, vamos. Alô, meu suquinho. Tá começando agora o programa de quadros. Então vem com a gente. Suco. Vem fofo ou vem forte? É o nome do quadro aí. Eita. Que é um quadro que a gente vai avaliar uns Ubers aí, tá? Ok. Então a gente vai falar se eles vêm fofos, né, dirigem calmamente, ou vem forte, arregaçando a estrada. Fechou. Então vamos lá. Guizo, quer começar? Eu separei nomes aqui porque... Eu também. Assim, é que assim, a gente não pode sair falando o nome de Uber. Inclusive o seu nome é Daniel, né? Sim. Isso não é um nome muito legal pra ser Uber, né? Não? Por quê? Porque você tinha que ter um nome estranho, né? Tem que ser um nome ruim pra ser Uber? Claro. É isso? É. Entendi. Cara, tem o Idalécio, Genivaldo, Sandovan, Wilames, Andercy. Esse tipo de nome, assim, cara. A ideia é que a gente fale nomes, né, de pessoas aí conhecidas pelo Brasilzão de meu Deus. E você vai me dizer se... Como é que é? Fofo? Vem fofo ou vem forte. Vem fofo ou vem forte. Vamos lá. Antônio Fagundes, o rei do gado. O rei do gado? Tá ligado, Antônio Fagundes. E já foi o tempo dele, né? Vem fofo. Vem fofo? Pode ser. Mas ele é caminhoneiro, né? Mas que caminhoneiro é... E o rei do gado? Ele era garanhão, pô. Ele era, tipo, sex symbol brasileiro? É. Então, ele vinha forte. Vinha forte, agora mudou a marcha. Vem fofo, né? Primeira, segunda. Então, como mencionado anteriormente, o Canguru Jack. Vem fofo ou vem forte? O Canguru Jack vem forte. Ele é maluco, né? Toma bomba, pô. É verdade, ele é piradão. Você tá ligado que o Canguru, ele briga com o rabo dele, é meio que um osso, né? Sim. Ele consegue se erguer pra chutar, né? É, exato. Tô assistindo Biomesquito. Meu Deus. E aí, eles brigam assim. Ih, mano, eles têm umas garras que se pegam na cara. Meu irmão, isso não faz isso. E no volante, então? Eita. Mas tem vários acidentes, né, de Canguru, né? Não tem na Austrália? Tipo de, sei lá, perfurar órgão de uma pessoa, atravessar, sei lá, uns bagulhos muito loucos, assim. Porra, eu não vi, mano. Eu já vi uma menina que ela foi fazer carinho no Canguru e, mano, tomou uma... Um soco absurdo. Tomou uma agarrada, assim. Ainda bem que não pegou o olho dela, tá ligado? Nossa. Mas ficou uma cicatriz gigantesca. Acidente tem estrada, mano. Muito Canguru no acostamento e tal. Porque a galera vai... Tá pegando estrada, mano, 60, 80, mano. 100 por hora. Se furar o pneu, você tá ferrado, né? Porque o Canguru vai estar lá te esperando de braços cruzados, assim. Vem, otário. Para aqui, quero ver. Coloca o triângulo aí. Você não vai apanhar. Mas eu acho que, assim, esse... Depende do Canguru, ele é dócil, assim, tá ligado? Acho que se você meio que não mexer com ele, ele também não vai pra cima. A gente tá falando muito de Canguru, é o que a gente ama, né? Mas vamos lá. A gente tava falando aqui a respeito de bomba, né? Então, falando em bomba, eu tenho um cara aqui que usa bomba, né? Que é o Tadalafela. Você conhece? Não conhece o Tadalafela. É o... Abre belancia com a mão e os caramba. É o carro boladão, eu não conheço. Mas ele pilota como ninguém, você já viu? Ele tem um baita carrão. Ele dá drift na rua. Mas então, eu tenho uma segunda opção aqui. Já que você não conhece ele, eu tenho um outro pra substituir, que é o Kralke. Que é o seu parceiro máximo, né? O Kralke. Dirige bem? Como é que é? Bem fofo ou bem forte, hein? Bem fofo ou bem forte. Porque ele canta... O Kralke agora, ele tá casado também, né? Tá romântico. Acho que ele tá mais pra ver em fofo agora. Tem que dirigir com calma, né? É, ele tá... O cara muda, né? Quando ele tá comprometido. Comprometido, isso. Ele passa a engordar também, né? Que é o que a gente tava conversando. É normal, é normal. Quando você vai ver, você inclina um pouco pra frente, você já tá apertando a buzina. É fogo. Então, vamos lá. E pra... Não, pra fechar, não. Vamos lá. Eu tenho mais um. O próximo aqui é o Luciano Huck, né? Ah, o Luciano Huck é bem fofo, né? É pai de família. Ele é pai de família. É. O cara vai substituir falta agora, né? É. Acho que na época do Caldeirão, ele tinha um pouco mais de gato. Quando ele apresentava o Lata Velha... Lata Velha. Ele viria forte. Em bons tempos. Ele viria forte. Viria forte, opa. É, seria da hora se ele pudesse me ajudar com o carrinho aí, ó. É. Modificar o meu, tá. Fazer um carro de canguru pra você... Ia ser da hora. Seria maneiro. Que nem o do... Já viu o da Billoyd? Que tem um carro de cachorro? O carro de cachorro. A van de cachorro. É uma van, né? Na real. A van de cachorro. Mais um dia. Que é de pet shop, né? E se você personalizasse seu carro por fora? Não tem como, não? Cara... Tem muita lei pra isso. É. Mas lá na Austrália também tem? Tem. Tem. Eu acho que tem algumas limitações, assim. Mas o próprio aplicativo, eu acho que se alguém mandar alguma foto pros caras, eles falam assim, ah, você não pode fazer corrida com esse carro. Pode quê? Eu acho que, tipo, nem adesivo eu posso colocar no meu carro. Eu queria fazer um adesivo, tipo, arroba canguruber, né? Pra galera ver. E olha, pra finalizar aqui, essa lista, vou falar um aí que, mano, eu não consigo imaginar ele dirigindo, mas eu consigo imaginar ele fritando no carro, que é o DJ Alok. Ah, o DJ Alok, ele vem forte. Vem forte? Ah, vem forte. Vem estourando o grave e estourando o pé no pneu também. É, ele inclusive fez uma... Pé no pneu não, no pedal. Ele fez uma turnê lá na Austrália. E tem público grande pra eletrônico lá, assim? Ah, tem. Não compara com o festival Lula Palooza, né? Mas foi da hora o show dele. Vai bastante brasileiro pra fazer show lá, coisa e tal? Ah, cara, é que assim, a viagem é muito grande e cara pra trazer um time muito grande, né? Quando, por exemplo, vai o Fábio Bras, ele foi... Ele foi ele... Ele é o DJ. É, então... E aí ele ficou pouco tempo. E aí foi o Nando Reis também. Ele e o violão. É, então, assim, é muito mais acessível. Acho que o Gilberto Gil vai esse ano. O Tiaguinho, que é o nome... Eu acho que talvez seja o maior nome de toda a história de brasileiros que já tocaram lá. Eu digo pra ele... Sempre vai. O nome dele tá sempre no hype. Não, Tiago... Não, ele nunca vai. É a primeira vez que ele vai. Ah, tá. Ele vai em março agora, mês que vem. Então, vai ser bem bacana. O que mais? Sei lá, o... O Rapa já foi quando eles existiam. Saudades do Rapa. Nath Hutz. Vocês precisam voltar, tá? O Rapa precisa voltar. O Nath Hutz já foi também. Ah, com certeza eu vou esquecer de alguém. O Seu Jorge já tocou no Opera House. O Jorge Ben também. Então, sempre... Pelo menos um, dois no ano vão. Tá ligado? O Seu Jorge, ele fez o disco de covers do David Bowie, né? Isso aí é o tipo de coisa que a gente tem que conversar aqui no Suco quando ele vier, tá? Eu quero muitos esclarecimentos, tá? Eu nem sabia. Sério? Sim. É o disco mais odiado dele. É, então. Ainda bem que eu nunca ouvi. Mas... Sempre estar lá... E ver ele voltar. Isso aí... Nossa, é uma clássica, né? Sabe o que é clássico também? Esse próximo quadro do Suco que se chama Qual é o melhor meio de transporte? Desses que eu vou mostrar aqui. Primeiro a gente começa por um carro clássico aí da cultura brasileira, né? Você já deve ter conhecido em algum momento, né? Até hoje você ainda vê um pouco desse carro andando por aí. Olha lá, ele tá aqui na frente. Eu não sabia que você tinha contratado um motorista para o Brasil. É que faz parte da imersão do quadro. Tá bom. Interativo. E aí... E aí, vamos lá. Esse aqui lembra muito a Brasília, mas é a Variante. Tá. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu nunca vi um desses na minha vida. A Variante tem espaço... É uma variação da Brasília. O nome do carro é Variante com T mudo. E tem espaço para bagagem atrás e na frente. Olha aí. Então onde é que tá o motor dessa merda? Esse daí é antigo. Olha lá, Variante. Vocês acham que isso aqui é um bom carro para um Uber hoje em dia? É, não dá, né? O aplicativo em si, ele também nem aceita carro antigo. Ah, é? Que discriminação é essa? É, eu acho que o carro tem que ter no máximo 25 anos. A menos que seja o Opala do Mano Brown, né? Que o Mano Brown é Uber. Eu não sei se você tá ligado, mas ele é Uber. Você tá no sério? Lógico que não. Claro que é, mano. Você nunca viu no YouTube o vídeo dele pegando passageiro no Opala? Não. Mas com certeza não é no Uber. Sério. Ele é Uber. Mano Brown é Uber, acredite. Aonde? Não, ele fez um quadro. Ele é de verdade. Ele é um Uber nessa charrete, por acaso? Que é um dos transportes aí... Mais famosos. Mais famosos da humanidade, ó. Olha aí, ó. Ó aqui, ó. Mano, eu sabia que eu já pensei nisso. A charrete, tá? Imagina um Uber nesta porra. É, ia ser da hora, né? Ia ser do caralho. Só que ia demorar um pouco. Mas acho que não ia rolar. Não mais que a variante. Isso aqui é mais rápido que a variante. Mano, eu já pensei nessa possibilidade, sabia? De abrir um aplicativo, tipo... Quer ser a mesma proposta, só que com um cavalo. Com um cavalo? Mano, quanto cavalo desempregado por aí precisa... Mas existe muita coisa que eu nem sabia. Mas sei apagar quanto o cavalo? O mototáxi lá que tem... Porra, eu não fazia ideia que existia mototáxi, sabe? Eu descobri quando eu tinha uns 17 anos, sabe? Mas tem mototáxi em São Paulo? Acho que não. Eu acho que não. Tem, lógico que tem. Tem? Eu não sei se você entrar agora e pedir você não vai pedir moto. O mototáxi? Não é só pra entrega? Aquele motoflash? Mas, tipo, você podia abraçadinho no Uber, assim, nas costas dele? Daquele jeitinho? Você vai acariciando os mamilos. Pô, é assim que eu quero trabalhar, cara. Ou seja, o Uber ganha em dobro quando ele vai... Não, se eu soubesse que existia esse emprego, eu nem era youtuber, mano. E aqui, ó, como última opção, eu vou mostrar um que, acreditem ou não, eu já peguei Uber nesta porra. Uma doblô. Uma doblô, mano. Uma doblô. Um dia eu tava lá, aí eu olhei assim e falei, não, isso não é real. Tava lá no Uber, uma doblô. E é muito engraçado, porque, pô, isso daqui, isso aqui não é... Isso aqui é tipo uma, quase que uma minivan. Aí eu sentei, o cara falou, ah, entra aí. Mas a porta de cá não tá funcionando, tem que ir por outro lado. Eu falei, que porra é essa? E ele abriu como se fosse uma perua de escola e eu entrei. Sim. Aí depois eu saí, eu fiquei olhando assim e falei, nossa, o que acabou de acontecer? Eu peguei um Uber numa doblô. Mano, isso tava com mais cara de sequestro do que de viagem, né? Exatamente. Eu tava com o pé atrás, assim, no dia. Eu fiquei assim, pô, e aí? É, isso tá... É estranho. Pode doblô? Você falou que não pode, tipo, os carros meio velhos, doblô é velha pra caralho. Mas o ano depende da fabricação, né? Deve ter umas doblôs em 2010, talvez. Acho que deviam ter parado a fabricação dessa... E o Uber XL... Doblô? Não, não, sou a favor da doblô, eu gosto. Então, é pra levar muita gente, é pra levar a galera em festa. E o doblô você consegue levar até sete, né? Até mais, talvez. O meu é o mais simples, é um Toyotazinho ali, um Corolla. É? Mas é um bom carro. Mas é alugado, né? Então, agora, quando eu voltar, eu devolvi pra vir pra cá. Agora, quando eu voltar, eu tenho que ver o que eu vou fazer. E fala aí pra galera, quais são as suas redes sociais? Então, ó, gente, no Instagram vocês me acham lá no Canguruber. No YouTube também, Canguruber. Preciso postar mais vídeos lá, mas sigam lá pra dar uma moral. Quero fazer o YouTube crescer. O que mais? TikTok também. Eu também tenho o meu podcast, Equalizando, no Instagram e no YouTube, pra galera que quiser ir pra Austrália. Já falei com, sei lá, são mais de 100 episódios com o pessoal que mora lá, pra ajudar. E também tem o Grupo Brasileiros Insignia em 2024, que é um grupo do Facebook, pra todo mundo que mora, quer morar ou vai morar lá na Austrália, tirar uma dúvida, perguntar sobre acomodação, divulgar a vaga de emprego. Então, a gente se ajuda bastante lá, compartilha o evento. Então, todo mundo convidado aí pra me seguir em todas as plataformas. Isso aí, sigam ele e aproveitem já pra se inscrever aqui no canal, né, Isaías? Olha, tá obrigado. Se inscreve no canal, pede bananinha no nosso código aqui do QR Code, tá 15% de desconto com o código VendeSuco. E acho que é isso, a gente se vê semana que vem, tá? Com mais um convidado maravilhoso, né, que roda o mundo. E assistam quintos, tá? O programa que sai quinta-feira e é só eu e o Isaías trocar uma ideia, né? De vez em quando. É, acontecem coisas malucas por lá, eu não perderia se fosse vocês. Eu nem sei o que acontece lá. Entendi. Mas talvez eu troque. Pô, eu queria dar um rolê nesse... No carro que ele tá fazendo. Eu aluguei um polo pra fazer aqui, né? Pra fazer aqui no Brasil. Ah, tá. Então é outro. Então já mudou. Mas a sua vontade de dar um rolê com o Cangruber, ela existe. É, existe a possibilidade. Eu gostaria muito algum dia, assim, se possível. Mas é caro, viu? Ah, tá, você subiu um pouco o preço. Ah, com certeza. Vamos ver se a gente pode pagar, né? É porque tem karaokê, é toda experiência, assim. Não é qualquer coisa. Acondicionado. É, acondicionado. Balinha? Balinha? É, balinha geralmente eu como, né? Mas o... Agora eu vou colocar a bananinha lá. Olha lá. Aí já pode subir o nível. É o convite. Gente, nossa, olha as horas. Tá na hora de eu pegar meu Uber pra ir pro bloquinho. Bora pro bloquinho. E você vai pra outro lugar, né? É, não tô afim de bloquinho. Ah, tá. Não, então tudo bem. Então pode ficar em casa aí. Não, melhor. Vamos pegar os dois o Uber e aí ele te passa e te deixa em casa. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá? Show de bola. Então vamos. Toma aqui, toma lá, todo mundo. Su, 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 eu vou tomar. Toma aqui, toma lá, todo mundo. Su, 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 eu vou tomar.